Então, o que é uma dor intensa e não proporcional ao grau? Isso quer dizer que essas dores neuropáticas, geralmente, elas têm fenômenos de alteração de sensibilidade, onde o paciente é mais sensível à dor. Então, perante testes de sensibilidade, ou os famosos TSTs, Quantitative Sensory Testing, testes sensoriais quantitativos, que são testes de sensibilidade e denotam, mostram, diagnosticam alterações de sensibilidade, onde o paciente pode ter uma dor intensa e não proporcional ao grau de estimulação. Denota que pacientes com neuropatia têm alodênia, têm hiperalgesia, hiperestesia, hiperpatia, que são fenômenos de alteração de sensibilidade relacionados aqui a um grau de estimulação diferente da resposta de dor que esse paciente tem avaliado através dos TSTs ou testes sensoriais quantitativos.